Bom dia, boa tarde, boa noite. Viemos resolver aqui um bagulho no mercado. Tô me esquecendo a luvinha. Já resolvemos, graças a Deus. Bagulho aqui no shopping. Rapidex. Demorei 28 minutos pra resolver, pra vir e resolver. Vamos voltar pra casa. Fiquei bravo no caminho. É, mano, os caras veem a câmera e ficam se exibindo. Parece uma gazela. Por que, né, tio? Se quiser, eu paro, porque os caras fazem uma manobra, alguma coisa. Não vem me tirar, não, irmão. Né? Vamos lá, família. Aqui no mercado. 4 e 1 só o cano. Ô, o pedinho é foda. Cara, tudo bravo já. Eita, o bagulho quase não tem carro hoje. Eita, o bagulho quase não tem carro hoje. Eita, povo. Esse micróbio, tio? Vai segurando o cartão dentro do estacionamento. É que não dá pra nós ouvir, mas que deve ter disparado uma pá de alarme, irmão Falar pra você que deve ter disparado um monte, um monte Jamais que eu vou tirar o descapamento pra pôr outro nessa porra, nunca Jamais eu vou fechar com outro Jamais eu vou fechar com outra porra que não seja a loja do meu tio Os pregolinos querem tudo que acelera, mas ninguém quer pôr gasolina e ninguém quer trocar óleo É brincadeira, tio Então é isso aí família, pânico no mercado, é o Mike no motel, tiozão na Augusta e eu no mercado Não posso ver o estacionamento fechado que eu fico retardado e fico tarado, olha até aí Boba, tá porra, só os doidos, que são os doidos, que são os malucos da cabeça Ninguém bate bem irmão, que nem nós tava falando no hangout ontem e ninguém toca não O celular já tá chamando nessa porra, eu tenho que ir embora Toma de borboletada Eita que o celular não tá parando de chamar, será que é o Bruno, tio? Os faróis tá tudo contra nós hoje nessa porra, mano A loirinha E a posição da câmera ficou top Colhido, né tio? O que que nós não faz? Vocês pedem e nós faz, a birinha de Raibã também A de Tucson até que mais ou menos, né? Tucson até que vai, né irmão? Não, não é querendo parar não, mas As birinha não é mercenária? Também sou, tio Já sou pela caralho Corre gordinha Parou tudo, parou tudo Cadulação é foda Vai abrir, caralho Sabe qual que é a fita, tio? Eu sempre ando no corredor pensando que o bagulho vai dar errado Entendeu? Eu nunca, pum, vou na sorte Tipo, eu sempre ando no corredor pensando assim O cara vai abrir, vai abrir a porta Eu só passo no corredor, só anda milhão mesmo Quando eu vejo que geral me viu, tá ligado? Então se geral me viu Aí eu sento a madeira nessa porra Ficou olhando tudo pra nós, mas é louco mesmo, caralho Tá piscando, tá berrando Ela tá filmando, mas é claro que tá, irmão Tá filmando tudo nessa porra Eu não gosto de parar nesse farol, não Uma vez eu tava vindo a pé ali, os caras levaram a ninja do cara ali naquele farol, irmão Sem maldade mesmo Cara levaram a ninja do... Tamo gravando tudo nessa porra E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É nóis isso.